Eu vou começar um vlog da semana. Eu tô indo trabalhar e pensei, por que não gravar, né? Porém hoje já é sexta-feira, então já vai começar assim num bom humor, sabe? Então vou gravar tudo para vocês, fim de semana e depois da semana. Tô indo trabalhar agora, agora são umas 8 horas. Olha o jogo, tá certo? Meu Deus, a tampa caiu aqui. É difícil gravar assim. Mas enfim, agora vou dar uma sériezinha, ficar de boa, não tava afim de sair, meu marido até foi no churrasco aqui no nosso vizinho e eu não tava muito afim de ir, então eu não fui, tava muito cansada. Então vou ver uma sériezinha e daqui a pouco dormir. Agora vou fazer um dos meus cafés da manhã preferidos, que vem sendo um pão de forma com ovo e queijo na airfryer. Sério, fica surreal de bom. Porém, eu me dei conta hoje que não tem mussarela. Então eu vou colocar queijo rapado e parmesão. Mas fica muito bom e é super fácil de fazer. Vou mostrar para vocês aqui como pega o pão de forma assim e faz uma caminha com a colher, que é onde vai ficar o ovo. Só testem isso, fica muito gostoso. Aí aqui você já vai quebrar o ovo e colocar o queijo ralado e colocar na airfryer. 10 minutinhos, fica maravilhoso. Coloquei o ovo, derrubei um pouco, mas normal. E aí coloquei o queijo por cima. Se tiver mussarela é melhor, né? Mas como eu não tenho hoje, vai assim mesmo. Depois a tia vai lavar. Depois a tia vai lavar. Olha o seu cabelo, Lolo. Olha aqui para mim. Deixa eu ver o seu look. Olha de frente. Olha o cabelo dela cortado. Olha aqui de frente. Olha que linda. E ganhou um pirulito, cortou a franjinha. Como que fala mãe em inglês? Mami. E pai? E vó? E vô? Ué. Isso. Dia de aniversário hoje. Já chegamos aqui. Olha que lugar legal. Um espaço muito grego. Tem aqui para chutar no gol. E a Lorena já está lá brincando. Vamos ver. Desce, Lolo, para eu ver. Esse ai para. O negócio é de chutar. Ela vai com a mão mesmo. Já estamos aqui no aniversário. Olha. Eu e a Lolo balançando, né Lolo? A Lolo balançando. A Lolo balançando. A Lolo balançando. A Lolo balançando. No sábado eu fiquei o dia inteiro passando mal. Fiquei na cama e só a noite comi essas esfirrinhas com esse chocolate muito bom. Vem um pedaço de óleo. Mais um dia ainda trabalhar. Mais um dia atrasada. Hoje é segunda-feira. Vamos embora, né? Já passou das oito. Estou super atrasada. Sextou mais um dia. A gente passou uma semana já. Estamos na sexta novamente. E bora para o trabalho. O que eu queria falar com vocês é que esse meu trabalho é relativamente novo. Vamos fazer um mês lá. E ele é bem puxadinho. Os horários, sabe? Eu entro às nove, que não é tão cedo, mas eu saio às sete da noite. E eu demoro mais ou menos uma hora para chegar em casa. E às vezes até mais. E eu tenho uma filha e tal. Então, gente, como é difícil, né? Como é difícil trabalhar CLT. Porque é tanta regrinha, é tanta coisa. E a gente acaba se afastando da nossa família. A gente passa tanto tempo no trabalho. Se a gente não estiver feliz, realmente, eu acho que dinheiro nenhum vale a pena. Porque é a nossa vida, né? Que está passando ali. E sei lá, eu ando me questionando muito sobre... Eu realmente peguei porque estava numa situação precisando trabalhar. Mas, gente, eu acho que todos, né? Eu vejo, assim, o pessoal indo trabalhar. O pessoal com uma cara, assim, amarga, sabe? E aí eu penso, isso é vida? Para fazer um tempo, até ok. Mas isso é vida para levar por anos e anos? Porque parece que a gente fica naquela corrida dos ratos, né? Trabalha para pagar as contas, aí paga e gasta mais. Tem que continuar trabalhando aí. É um ciclo sem fim. Se a gente não determinar por um fim nisso, vai ser a vida inteira. Sei lá, foi só um desabafo. Olha a situação aqui da rua. A calçada virou um mar. Que delícia. Vem na hora de almoçar. Vem mostrando o que eu ganhei do dia da mulher no trabalho. A gente ganhou esse kitzinho aqui com sabonete, creminho de mão. Uma delícia da L'Occitane. E também ganhamos essa flor da Cacau Show, que vem um bombomzinho aqui. Muito fofo, né? É muito legal, né? Ser lembrada. Embora esse dia não seja sobre um bombom ou algo assim. Mas é legal, né? Ser lembrada assim. É sempre fofinho. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu comprei recentemente, foi essa garrafa. Que ela tem um litro. Gente, é muito boa. Estou bebendo dois litros de água por dia e eu nunca fui de beber água. Ela está ajudando muito. Estou... Ó. E ela vai medindo aqui. Ela tem tipo das oito da manhã até uma da tarde. Aí depois sente de novo as duas até sete da noite. Gente, muito bom. O ruim só é que vai muito no banheiro, né? Fazer xixi. Mas, gente, maravilhosa. Eu tenho levado para o trabalho. Muito boa mesmo. Gente, me perdoem. Eu sei que eu não consegui gravar a semana inteira certinho. Eu consegui gravar o que deu. Mas, espero que vocês tenham gostado. E vou procurar fazer mais vlogs e gravar mais certinho para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.